O deputado João Paulo Kleinobin chega assumindo o comando do DEM e colocando-se como pré-candidato ao governo do Estado. Agora ele chega muito mais para dirigir articulações e incluir o partido, o novo partido dele, no cenário da disputa. A cerimônia aconteceu hoje, aconteceu aqui em Florianópolis. O parlamentar que deixou o PSD sabe que a reeleição para a Câmara seria mais árdua do que incluir o nome dele na chapa como vice do MDB. O DEM já surge como parceiro para compor a chapa majoritária dos MDBistas, que não escondem também a preferência de ter o PSDB, que, por sinal, agora com o senador Paulo Bauer sendo atropelado pelo STF, passando a ficar numa condição mais frágil, o MDB vira suas baterias para um ninho tucano. Inclusive, o presidente da sigla, Marcos Vieira, em nota oficial, expressou apoio ao senador, manifestando total confiança quanto à sua lisura e transparência na vida pública, e terminou sublinhando que a Comissão Executiva Estadual mantém inalterado o propósito de ter candidato ao governo do Estado este ano, o que não significa que seja necessariamente o senador Paulo Bauer. Ele não citou isso, ele disse que o partido vai ter candidato, pode ser até ele.